Durante o evento que reuniu os órgãos responsáveis pelo setor agropecuário de Goiás, foi feito um balanço dos seis meses de gestão do governo Caiado. Levantamos todos os convênios que estavam paralisados, projetos de irrigação que estão novamente sendo trabalhados, diversos maquinários agrícolas entregues a diversos municípios em todo o estado de Goiás, fortalecimento da agricultura familiar através dos programas, principalmente com o envolvimento da EMATER. O trabalho de fiscalização sanitária, defesa agropecuária, que a agrodefesa já faz com excelência e nós estamos fortalecendo cada vez mais essa estrutura. E também o SEASA como central de comercialização, com toda a oportunidade que tem, principalmente na comercialização dos produtos hortifruti e grangeiros. Também foram assinados termos de fomento, de cooperação técnica e de aquisição de máquinas e veículos. Nós conseguimos recuperar uma emenda de mais de 70 milhões de reais, que por questões, sabe, de picuinhas políticas, o ex-governador não assinou até a data final de 31 de dezembro, então nós corrimos o risco de perder. Ou seja, corrimos não, já estava perdido. E nós recuperamos esta emenda e ela trará em termos de resposta centenas de, na somatória de caminhões, reta escavadeiras, tratores, implementos agrícolas, para serem distribuídos a todas as prefeituras. A Emater também foi beneficiada. Recebeu dois carros novos que serão usados no trabalho de campo. Uma outra novidade foi o lançamento de um aplicativo para smartphones criado pelo órgão, o Emater Mob, que busca facilitar a vida de quem depende do campo. O produtor, na maioria das vezes, teria que se deslocar aos municípios onde existe uma unidade da Emater e agora com o aplicativo ele poderá ter o acesso a esses serviços de maneira online, inclusive fazendo consultas técnicas, solicitando algumas visitas. Ele poderá também solicitar crédito rural, orientações com relação aos procedimentos de maneira online, sem que haja necessidade de deslocamento desse produtor às unidades da Emater. 500 kits que fazem parte do programa Pare a Fome foram doados pela Organização das Voluntárias de Goiás. Os kits podem render 3 mil refeições. Cada saquinho desse alimenta até seis pessoas. Uma parceria com a SEASA também vai levar alimentos que antes eram desperdiçados a quem precisa. Recebemos todo esse apoio, essa parceria com a OVG para podermos levar todo aquele alimento do SEASA que por algum motivo não era comercializado, muitas vezes indo até para o lixo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder mudar a vida dessas famílias levando o alimento. Porque quem está com fome tem pressa. A criança tem pressa. A mãe de família tem pressa no combate à fome.